O jogador Ioni Gonzalez, envolvido como moeda de troca para amortizar o pagamento do Benfica ao Corinthians pelo jogador Pedrinho, nem bem pisou no Brasil e já foi orientado a assinar contrato com a empresa Casa Soccer, que tem como um de seus negociantes o ex-jornalista Oliveira Júnior. É fácil de explicar. A transação no exterior foi tocada por Giuliano Bertolucci, que trabalha em nome de Kia Jorabixian, sócio do presidente do timão André Sanches. Todos eles são assessorados por Oliveira Júnior através da Tudo Comunicação.